Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Diz aí, sanfoneiro Deixou algum charme em mim, chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço por essa mulher Deixou algum charme em mim, chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço por essa mulher Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Banda elite da balada Segura assim Deixou algum charme em mim, chamou minha atenção E daí? Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, caí na sua teia Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço por essa mulher Eu tô apaixonado, caí na sua teia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Agora todo mundo cantando Eu tô apaixonado, caí na sua teia E daí? Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Mas ela é charme de cadeia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Eu tô apaixonado, caí na sua teia Simbara, sanfoneiro! Simbara, sanfoneiro!